E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui, a gente vai mostrar pra vocês como você faz pra adquirir o pay-per-view do BJJBet e apostar no BJJBet, né meu amigo? Você vai poder apostar, o Germão vai ensinar pra você passo a passo, a gente vai fazer uma aposta aqui, fazer a compra do pay-per-view, fazer a aposta, o Germão vai mostrar pra você como faz, beleza? Acompanha aí. E se você não sabe do que eu tô falando, né, não sei em que mundo você vive, BJJBet vai rolar nesse final de semana, dia 1º de agosto, cara, um baita de um evento, um card fantástico, a gente vai ter Leandro Loh, Hulk, Preguiça, Mika Galvão, Matheus Gabriel, Gabi Peçanha, Thayne Porfírio, cara, uma galera ferrada e muita gente boa do mundo de Jiu-Jitsu fazendo um evento muito bom, a gente vai ter o Toquinho, vai ter um evento aí, vai ter um GP sem kimono, vai ser muito legal, tá? E eu tô aí nessa parceria com eles também, a gente vai tá vendendo o pay-per-view aí, se você ainda não comprou, últimos momentos pra você poder comprar, né, porque é nesse final de semana, e você pode adquirir o pay-per-view e você pode apostar e correr o risco de ganhar 5 balão, tá bom já? 5 balãozinho, né, pra apostar no Jiu-Jitsu, aquilo que a gente curte, pô, 5 balãozinho tá de boa. Vamos lá, vamos ver, como é que você faz? Na descrição desse vídeo tem um link pro site, pro BJJBet.com, tá? É só clicar lá que você vai, você pode ir direto no site e vai abrir esse site aqui, ó, tchan, esse sitezinho na tela, então esse é o site deles, né, você pode adquirir o pay-per-view aqui e tal. Vamos lá, como é que funciona? Você tem três, três maneiras de comprar esse pay-per-view, tá? Você vai, todas essas maneiras vão te dar acesso ao evento inteiro, você vai poder assistir todo o evento. A diferença nessa compra aqui é a quantidade de pontos que você vai ter e esses pontos vão ser, como se fossem fichas, vamos dizer assim, pra que você possa apostar. Então se você comprar o pay-per-view de R$59,90, você vai assistir o evento inteiro, tá? E você vai ter fichas, você vai ter, tá aqui embaixo escrito, ó, ganhe mil pontos pra apostar no BJJ Fix, ou BJJ Pix, tá? BJJ Flix, já é outra coisa. É, e você pode ganhar até mil reais. Você comprando esse pay-per-view aqui, que é apenas R$10 mais caro, você ganha 2.500 fichas, 2.500 pontos, né, vamos chamar de pontos, e você pode ganhar até R$2.500 nas suas apostas, né? E se você tiver boas apostas, se você for um cara que confia no seu taco aí pra apostar, você compra o pay-per-view de R$79,90, tá? E você ganha 6.000 pontos, cara, 6.000 pontos pra apostar no BJJPix.com, tá? O Jaimão vai comprar, o Jaimão é fera, eu confio no meu taco, eu vou comprar esse pay-per-view aqui de R$79,90, tá? Então olha aqui, ó, a gente vai clicar aqui, vamos comprar esse pay-per-view aqui. Cliquei em comprar, ele tá pedindo pra informar os meus dados aqui, vou botar no nome da ideia, tá? Então vamos botar aqui, aliás, eu tenho que cadastrar, né? Como eu não cadastrei o e-mail dela ainda, eu vou clicar aqui em cadastrar, cadastre aqui. Então a gente vai cadastrar, vou botar no nome dela, o e-mail dela, aí você preenche o cadastrinho, o cadastrinho é fácil preencher, vai no telefone dela também, coloca uma senha, prova que você não é um robô, e clica em cadastrar. Cadastro realizado com sucesso, vamos clicar na conta, já tem automático aqui, foi, entrou, né? Então pode olhar aqui, ó, Andréia Amorim, que é a Deia, minha esposa, a gente vai comprar no perfil dela, e já tá no carrinho aqui o boleto, tá? O boleto não, um negocinho pra gente finalizar. É claro que você não vai finalizar, você não vai pagar esse valor. Você acha que tá aqui o Jaimão vai deixar você pagar esse valor? Pelo amor de Deus, né, bicho? O Jaimão tá aqui pra te ajudar, cara. Então olha só, no cupom de desconto, já deu enlouquecida agora, no cupom de desconto você vai escrever o seguinte, muito, muito, não muio, muito mais ação JJ, muito mais ação JJ, e clica em aplicar. Olha a mágica sendo feita, olha a mágica sendo feita aqui, ó, Jaimão dando desconto pra você, ó, R$7,99 de desconto, você não vai pagar os R$79, você vai pagar os R$71,91 comprando esse pay-per-view aqui. Então esse cupom de desconto hoje tá te dando 10% de desconto, não esquece, muito mais ação JJ, beleza? E se ganhar, e se ganhar lá, vai pagar, vai pagar a janta pro Jaimão, hein? Se apostar no BGPix e ganhar, você vai pagar a janta pro Jaimão. Tá combinado isso agora aqui. Clica em finalizar a compra, ele vai pedir aí pra você inserir os seus dados e tal, guardando o pagamento. Eu vou, eu vou fazer um, um Pix, que eu sou um cara muito Pix, vou botar os, os dados aqui, vamos lá, o Pix é online, vai fazer aqui, Andréia Amorim, o CPF dela é isso aqui, eu sei de cor, 00, isso, a data de nascimento eu também sei de cor, o endereço é o meu, que é o mesmo que o dela, vamos colocar em pagar, vamos pagar, o Jaimão não vai deixar você, você sem ter o desconto, o Jaimão é fera, rapaz. Vou comprar pra você sim, você vai pagar aqui, eu tô entrando na tua conta do banco, tô entrando na tua conta do banco. Vou apostar? Ah, aí, aí é tuas apostas, não é minha, né? O Jaimão já tá pagando, já tô pagando aqui, olha só, aqui ó, dá uma olhada aí, 71, tô fazendo no Nubank, estamos finalizando sua transferência, pronto, já foi, comprovante, tá aqui ó, feito, vamos ver como é que fica, tá tudo online, cara, tá sendo feito online esse negócio, vamos ver se já apareceu aqui, se tiver aparecendo que tá aguardando pagamento ainda, aí eu me ferrei, vamos ver se rolou meus pedidos, deve demorar um pouquinho, né? Deve demorar um pouquinho aqui pra atualizar esse negócio. Pago! Ah, olha aqui ó, já deu pago, rapaziada, é nóis! Então, o pay-per-view já tá pago, e você já pode, já pode apostar, no outro site, e aí pra se postar em outro site, tá? Então aqui a gente já tá pago. Ah, Jaime, como é que eu faço pra ver o evento no dia? Você vai acessar www.bjjbet.com, que é esse site aqui, exatamente onde você comprou, você vai acessar, vai ter um negocinho lá, assista o evento, você vai clicar, vai assistir o evento, beleza? É isso que você vai fazer. Agora, no segundo link da descrição, vai estar o site pra fazer a aposta, tá? Então a gente vai fazer a aposta nesse site. Como é que é? É esse site aqui, bjjpix.com. Nesse site aqui, ó, clicou, vai entrar aqui. Como a gente já comprou lá, ele já tá tudo interligado, essa parada já tá toda ligada. Então a gente vai dar um login, não, isso aqui é o do Mutualização, a gente vai fazer o cadastro primeiro. E nesse cadastro aqui, é importante, e é fundamental, senão não funciona a parada, você colocar o mesmo e-mail que você botou no bjjbet.com. Então aqui o Jaimão vai colocar também, o nome da ideia, que não é o nome dela, o e-mail que a gente botou, o e-mail dela, o número do celular, opa, esse aqui é o meu, e uma senha, pra você não esquecer aqui. É importante você botar os dados corretos, porque se você ganhar, os caras tem que entrar em contato contigo, né? Então tem que botar os dados certos. Então a gente já fez, já meteu um cadastrar aqui, vou salvar a senha pra não ter erro, vou clicar pra entrar na senha, aqui já tá, opa, Pronto, já entrei, já tá aqui, Andréia Morim, vamos clicar aqui, ainda não deve ter atualizado aqui, pra que ela tenha, que ela tenha os pontos dela. 6 mil pontos, atualizou, tá vendo aqui, eu só mudei, só vi meus dados na hora, ele já leu e já entregou os 6 mil pontos, que a gente tinha pra apostar. Ah, e como é que faz pra apostar? Você vem em eventos, e agora já tá aqui, card preliminar, card do GP, e o full card. No meu caso, aliás, só que o que que acontece, você precisa ter essa quantidade de pontos aqui pra apostar, tá? Então você vai poder, com um apostar, e dessa maneira, entendeu? É isso aí. Então eu vou fazer as apostas, então aqui, ó, eu clico em palpitar, já traz a primeira luta. A primeira luta, Caio Bebê versus Pedro Machado. Como é que vai funcionar? Ah, o Caio Bebê vai ganhar, vai ganhar como? Finalização antes do tempo, antes do primeiro minuto, e aí tem todas as opções aqui, você vai escolher uma opção. Então vamos dizer o seguinte, ah, o Caio Bebê vai finalizar depois do primeiro minuto. Cliquei aqui, quantos pontos eu quero apostar aqui? eu quero botar 300 pontos nessa aqui, então eu aposto bem, 300 pontos e tal. Beleza. A Duda, Tozoni e a Jéxica e a Caroline, como vai funcionar? Putz, a Duda vai finalizar. Não, a Duda vai vencer por pontos no tempo normal. Beleza, quantos pontos eu quero botar? Quero botar aqui então? 500 pontos na Duda. Tá vendo que ele já vai consumindo aqui, ó, só tem mais 200 pontos pra eu apostar no resto. Então eu tenho todas essas lutas pra apostar, e depois eu dou um salvar aqui embaixo, depois que eu apostar em tudo. E assim funciona, pra todas as, pra todos os cards. Então, nesse caso aqui é o card preliminar, então assim, vamos fechar pelo menos o card preliminar aqui, então eu vou botar mais 100 pontinhos aqui, e aqui no Léo Lara e do Michelin, eu vou dizer que o Léo Lara vai finalizar, finalização, no tempo normal. Então eu vou botar os outros 100 pontinhos que faltam aqui, e vou mandar eu salvar. Show. Salvei. Não tem mais nenhum ponto pra apostar aqui. e eu venho aqui, e eu venho aqui, ó, já tá apostado aqui no card preliminar. E aí eu faço a mesma coisa para o card principal, pro GP, que é a mesma coisa, vamos ver aqui o GP. Pro GP eu tenho 1500 pontos pra apostar, então eu venho aqui, escolho um, no GP a gente vai escolher quem vai ser o vencedor, então sei lá, vamos dizer que o Toquinho seja o vencedor. Eu vou lá e coloco quantos pontos que ele vai ser o vencedor. Eu posso botar 1000 pontos que ele vai ser o vencedor. E como ele vai vencer no final? Então ele vai finalizar antes dos 4 minutos, após os 4 minutos, escolha alguma coisa, vai ser na decisão e tal. Então o Toquinho vai finalizar antes dos 4 minutos. Eu vou lá e meto 500 pontos aqui, e dou um salvar. E assim funciona. E você vai fazer pra tudo assim. Beleza? Espero que eu tenha ajudado você a entender como funciona aí a aposta no BGJBet, com aí o site BGJPix e tal. E não tem dúvida que agora você vai conseguir apostar e se divertir também. Tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, escreve nos comentários, dá tempo ainda, o evento é dia 1º, já é bom estar aqui pra te ajudar. Não esquece de usar o nosso cupom de desconto pra ganhar, né? Ganhar um descontinho aí que sempre ajuda. Beleza? Tamo junto, é nóis. Um forte abraço. Muito mais ação Jiu-Jitsu. Muito mais Jiu-Jitsu pra você. Manda no grupo da academia também. Vai que alguém tem dúvida lá de como fazer, o Jair Mal ajuda. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Muito mais ação Jiu-Jitsu. Muito mais Jiu-Jitsu pra você. O assim... O assim...